Eu quis ser você, não quis escutar, agora não peço, não me faça promessa Eu não quero te ver, nem vou acreditar, que vai ser de grande Tudo isso aí, eu sei que estou sabendo, o que houve de errado O meu erro foi ver, que está da teu lado, salvear, meu Deus é o amor, o que houve de vida Eu disse a seu nome, que não era o nome, Deus me ama Eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, vejo seus tempos Não há nada de louco, mas as suas quais são Então não me chame, não olhe pra casa Você diz que eu sou o meu, o que houve de errado O meu erro foi ver, que está na tua lado, cascaria Meu Deus é o amor, o que houve de vida Eu não tinha seu nome, não era o amor